Pela história de famílias, pela história de um instrumento que traz tanto amor, tanta história e uma carga emocional. Enfim, o nosso caminho já se cruzou lá atrás e agora pela primeira vez a gente se encontra no palco para dialogar com notas musicais. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Ele está chegando. Um maravilhoso. Genesismo. Aplausos. 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 Seja bem-vindo, meu irmão. 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 Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu esqueci que existe a palavra não do lado dela Mas do lado dela eu não lembro que existe a palavra não também